Estamos de volta com o programa que quebra tudo e finge que não foi ele. Como diz o Nando, monta de novo. É, pro próximo. Ah, por falar em quebra tudo, aliás, o convidado de hoje é do Rock, bebê. Na verdade, ele não é nem do Rock, ele é do punk de raiz. Desses que já deu rolê de Kombi com os Ramones. Tá caralho. Já jogou banco imobiliário com o Sex Pistols. O cara é ferrado. Isso é loucura demais, gente. Eu sou muito fã dele, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Senhoras e senhores, muitos aplausos para... João Gordo! Tudo bem-vindo, João. É, João, que mão da hora. E aí, velho, obrigado por você ter vindo, cara. Muito obrigado por ter vindo. Você tem vontade de sentar aí, deixa. Cabe? Ah, tá. Cabe? Ela me aguenta em algumas temporadas, hein, caralho. Sete temporadas, aguenta. Você tá bom, velho? Ah, mais ou menos. Que notícia boa! A gente fica feliz. Tô de boa. Mais ou menos. Cara, antes de começar, eu vou te perguntar, sem maldade, você já tinha me visto antes alguma vez na vida, não? Nunca te vi na minha vida. Não, 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 não tem erro. Aquilo que eu conheço aqui, eu conheço aquele ali, ó. Valeu, obrigado. Você conhece, né? Todo mundo sabe aqui que o João Gordo assina Globo Rural. Não é. Não é. Vou te explicar por quê que eu acho que você não... Tá tranquilo, pô. Vou levar na boa. Eu acho que você não lembra. Quando a gente chamava o seu programa na MTV, que você apresentava que você quebrava os discos. Eu tenho certeza. Eu acho que esse foi o meu último programa, chamava Gordo Shop, eu acho. Gordo Shop, vamos lá. E aí, tinha uma banda lá. Caralho! Mentira! Mentira! Nossa, do passado! Tiago Guardalda aqui! Tiago Guardalda! Mentira! Era tu, Amanda! Tá correndo com um belo dia. O pessoal falou assim, cara, liga aí a TV que o João Gordo tá com o seu disco. E aí, uma marreta... Apareceu, apareceu, apareceu. Do nada veio uma marreta! Quebrou o disco do Pedra Letícia. Bom... O disco estourou, né? Botão vai estourar o disco. Estourar a barra. Ó, a gente queria aproveitar a sua sabedoria, seu jeitinho punk de ser, pra te pedir conselho e tirar umas dúvidas sobre as coisas da vida. Sabe, de um modo punk de viver. Certo? Posso perguntar uma logo? Vai lá, vamos lá. O bagulho é o seguinte... É... J.G. Tá ligado? É íntimo. O bagulho é o seguinte, cuzão. Tô solteiro recentemente, certo? Não tô falando muito disso ainda. E agora eu tô voltando pra pista, certo, cuzão? Eu queria saber qual que é a música que você jamais cantaria pra conquistar uma morena. Fuscão Preto. Caralho, direto! Fuscão Preto! Tem conselho pra pedir? Tem conselho pra pedir pro João Gô? É assim, porque você odeia muita coisa na vida e eu também tenho um certo ódio. Você, por acaso... É, tem muita coisa que eu odeio também. Eu não sei se você, por conta disso, te incomoda você extravasse em uma outra coisa ou se você é bem, muito bem resolvido com isso. Tem alguma coisa que você faz pra poder dar uma extravasada de vez em quando? Puta merda, cara, é foda, cara. Porque, assim, é... Por exemplo, em rede social, cara. Exatamente. Você responde aquela merda. Respondo, velho. Tá bravo. Não é que eu fico bravo, eu faço como esporte, tá ligado? Entendi. Entendi. Esporte é bom. Esporte é bom. Eu treino as minhas respostas com os imbecil que pintam lá pra me encher o saco, entendeu? Saca, meu. É bom um passatempo. Mas sabe que agora o meu... O que ele tinge o saco? Ah, porque nego gosta de vir encher o saco, cara. Nego gosta de encher o saco. É um passatempo brasileiro. É um passatempo brasileiro, cara. Eu não vou lá, por exemplo, se eu não gosto de você, eu não vou lá no seu Instagram pra falar que você é um cuzão. Eu não vou lá. Se eu não gosto de você, eu não vou perder meu tempo indo lá. Você só não segue, né? Eu não sigo o cara, beleza. Se eu não gosto de você, eu não vou lá quebrar seu disco, porra. Mas se eu não te conheço, nunca vi você morar na sua vida pra você se foda. Eu vou lá quebrar seu disco, eu não gosto dessa música, mano. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Comedy Central, certo? Aqui no YouTube você se inscreve, porque você segue lá no Instagram, você curte no Facebook, também entra no esquema do Twitter. ComedyCentroBR. Não dá mole, é da hora estar antenado com os bairros que a gente gosta, não é? Então, encosta.